Olá pessoal, nós vamos hoje resolver 20 questões de radioatividade que caíram nas provas do Enem. Essas questões abrangem aí dos anos de 2009 até o último Enem, antes dessa gravação, que é o Enem 2020, com todas aquelas avaliações de aplicações, né, segundas aplicações, Enem virtual, inclusive, tudo mais. Antes de resolver essas questões, vamos ter algumas considerações, né, sobre resolução de exercícios. Então, antes de você pegar uma lista de exercícios para você resolver, você tem que primeiro fazer uma revisão do conteúdo teórico. No caso de radioatividade, você vai rever conceitos importantes, como os tipos de radiação, né, alfa, beta, gama, as leis da radioatividade, o que acontece com os átomos após a emissão de radiação, fissão nuclear, fusão nuclear, meia-vida e aplicações da radioatividade, tanto aplicações pacíficas quanto aplicações bélicas. Você também precisa rever alguns conceitos de estrutura atômica, próton, elétron, nêutron, núcleo, número atômico, número de massa, e é importante que você tenha uma tabela periódica em mãos para ajudar na resolução de alguns exercícios, principalmente aqueles que pedem símbolo, massa, número atômico e tal. Lembre-se que você, quando está fazendo exercícios, você está fazendo exercícios para aprender, para fixar o conteúdo. Então, você precisa estudar o exercício inteiro, você precisa estudar todas as afirmativas, não é apenas buscar a afirmativa de resposta, não é um campeonato de velocidade de resolver questões. A rapidez que você muito precisa para o momento do vestibular, essa rapidez você adquire com a prática. Quanto mais questões você resolve, você vai adquirindo essa rapidez. Mas não há aquela necessidade de fazer um número gigantesco de questões por dia. Você precisa fazer questões bem feitas, bem estudadas. Muito bem, então vamos à lista de questões. E eu montei essa lista de questões baseada em uma sequência temporal. Então, nós vamos começar lá no Enem 2009 e vamos parar aí no Enem 2020. Eu não coloquei uma sequência sobre conteúdo. Então, questões sobre determinado tipo de conteúdo, depois questões sobre outro. Eu preferi fazer essa ordem temporal. Então, vocês vão ver que algumas questões aí se repetem, né? Alguns assuntos abordados se repetem. E às vezes questões quase iguais. Então, é muito importante você perceber isso. E isso sirva também de lição que, quando você está resolvendo questões, você pode encontrar realmente lá na frente, na prova, com questões parecidas com as que você resolveu. Então, vamos lá. Questão do Enem 2009. O processo de radiação de alimentos consiste em submeter os alimentos já embalados ou a granel a uma quantidade controlada de radiação ionizante por determinado período de tempo. Esse procedimento não aumenta o nível de radioatividade normal dos alimentos. A aplicação de uma dose de radiação normalmente resulta na morte de insetos, bactérias, fungos e leveduras, aumentando assim o tempo de conservação dos alimentos e também pode retardar a maturação de algumas frutas e legumes, sendo possível assim aumentar o seu período de armazenamento. Então, essa informação é muito importante. A radiação de alimentos é feita com radiação gama. O alimento é submetido a uma dose controlada de radiação gama, com esse objetivo, então, de matar organismos que podem prejudicar o alimento, né, insetos, fungos, bactérias e tal. E também reduzir, né, a velocidade de amadurecimento, aumentando o período de armazenagem, certo? Ou seja, alimentos embalados, né, aqueles alimentos que já são vendidos em quantidades determinadas, né, um quilo de feijão, meio quilo de feijão e tal. Ou alimentos em granel, aqueles, a granel, né, aqueles alimentos que você compra lá, quanto você quer, né? Ah, eu quero 750 gramas de feijão. A pessoa vai lá e pesa. Em relação ao processo de conservação de alimentos descrito no texto, Infere-se que frutas e legumes, quando submetidos a uma dose de radiação, apodrecem mais rapidamente. Não, o contrário, né, elas vão durar mais tempo. O processo de radiação de alimentos torna-os altamente radioativos e impróprios para o consumo humano. De jeito nenhum. Então, é exatamente o contrário do texto, né? A radiação de alimentos, a radiação controlada dos alimentos, né, que é feito, não aumenta o nível de radioatividade normal dos alimentos. O que aumenta, gente, nível de radioatividade em qualquer coisa, é contaminação radioativa. O que é contaminação radioativa? Você pegar lá um alimento, por exemplo, e passar nele um material radioativo, né? Você passa um isótopo radioativo no alimento. Aí você torna o alimento radioativo, né, porque ele incorpora, ele absorve essa impureza, né, esse material radioativo que você colocou nele. Apenas os alimentos já embalados em recipientes adequados podem ser submetidos a uma dose de radiação ionizante. Não, falou que alimenta granel, também pode. Alimentos tratados com radiação ficam mais sensíveis ao ataque de inseto, bactéria patogênica, fungo e levedura. Perdão, de novo, contrário do que foi falado no texto. A aplicação da radiação em alimentos, com a eliminação de alguns agentes biológicos, contribui para a melhor conservação dos alimentos. Correto. Interpretação do texto. Pura interpretação do texto. Você só precisava de saber, né, porque isso inclusive vai te ajudar a ir mais pra frente, que aí você usa a radiação gama de forma controlada. Perfeito? Não é alfa nem beta, não. É radiação gama. Outra questão de 2009, um texto enorme, né, o lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos. Quer dizer, o lixo radioativo é o que sobra, né, de processo de manipulação de materiais radioativos, utilizados na agricultura, na indústria, na medicina, em pesquisa científica, produção de energia, etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo de alguns materiais pode levar milhões de anos. O decaimento radioativo é, ele vai emitindo radiação, transformando em outras coisas, e vai deixando com o tempo de ser radioativo, transformando em átomos estáveis. Por isso, existe a necessidade de fazer um descarte adequado e controlado de resíduos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo característico, chamado meia-vida, que é o tempo necessário para que uma amostra perca metade da sua radioatividade original. O gráfico seguinte, aí ao lado, representa a taxa de decaimento radioativo do elemento rádio, né, 226, massa 226, elemento químico pertencente à família dos metais alcalino-terrosos, foi utilizado durante muito tempo na medicina. As informações fornecidas mostram o quê? Então, você vê lá, num tempo inicial, em anos, né, zero, você tem um quilo de rádio. Passados 1620 anos, você só tem meio quilo. Isso é o decaimento radioativo. O rádio emitiu radiação, transformou em outra coisa, parte dele transformou em outra coisa, né, que não é mais capaz de emitir radiação, e sobrou só meio quilo de rádio. Então, 1620 é o tempo de meia-vida. Mais 1620, reduz de meio para um quarto. Mais 1620, reduz de um quarto para um oitavo. E assim sucessivamente. A cada 1620 anos, vai caindo para metade da quantidade que você tem de material radioativo. Quantidade ou atividade do material radioativo. Então, as informações fornecidas mostram o quê? Quanto maior a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra. Não. Quanto maior a meia-vida, mais ela demora para desintegrar, né? Mais tempo é necessário para ela desintegrar. Apenas um oitavo de uma amostra de rádio 226, terá decaído ao final de 4.860 anos. Então, você olha aqui, ó. 4.860 anos, você tem um oitavo de rádio. E aí você fica com vontade de marcar essa alternativa. Mas ela está errada. Por que ela está errada? Porque após 4.860 anos, sobrou, né, um oitavo da amostra. Um oitavo é o que sobrou. O que decaiu foram sete oitavos. O que perdeu, né, o que deixou de ser rádio, foram sete oitavos. Então, não é apenas um oitavo que decaiu, não. Sete oitavos decaíram. Um oitavo é o que sobrou. Cuidado, tá? A pessoa trabalhou aí na maldade, tá? Metade da quantidade original de rádio, ao final de 3.240 anos, ainda estará por decair. Não, ao final de 3.240 anos, eu não tenho metade da quantidade original de rádio, não. Eu tenho um quarto. Metade eu tenho após uma meia-vida, ou seja, após 1.620 anos. Restará menos de 1% de rádio em qualquer amostra dessa substância após decorridas três meias-vidas. Menos de 1%. Não, não é menos de 1%. Aqui mesmo a gente tem três meias-vidas. Uma meia-vida, até 1.620 anos. Outra meia-vida, até 3.240 anos. Outra meia-vida, até 4.860. Então, aqui você teve uma redução de tempo aqui, né? Uma passagem de tempo de três meias-vidas. E a massa do material radioativo reduziu a um oitavo. Um oitavo é 12,5%, muito mais do que 1%. Então, está errado. A amostra de rádio 226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos devido à desintegração radioativa. Exatamente. Isso aqui é o próprio conceito de meia-vida. Isso é o próprio conceito de meia-vida que a gente consegue observar aí no gráfico. Mas cuidado, hein? Precisou ler tudo. Precisou chegar até a letra E. Então, eu sempre aviso isso com muito cuidado para não apaixonar com nenhuma alternativa antes e acabar errando a questão. Por exemplo, apaixonar aí com a letra B, que é maldosa. Questão de 2010. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas e difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio que é fonte de água para consumo, irrigação de lavouras e subsistência e pesca. A região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão, estação de geração de energia elétrica, que a pessoa quer montar, irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o menor impacto ambiental. O menor impacto ambiental. Então, isso é uma questão sobre fontes de energia. A radioatividade entrou aí no meio, mas não é uma questão específica sobre radioatividade, sobre fontes de energia, que, aliás, é assunto extremamente recorrente em prova do Enem. Hidroelétrica, termoelétrica, eólica, fotovoltaica, energia nuclear, combustíveis, é recorrente em prova do Enem. Então, o que você vai montar nessa usina? Uma termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. Usar uma termoelétrica. Olha, o município é pequeno, o município é pequeno, cercado de altas montanhas, difícil acesso. A utilização de uma termoelétrica é poluente. Ela tem queima de combustíveis, eliminação de poluentes na atmosfera. É uma região que tem lavouras de subsistência, que tem pesca. Não seria uma coisa adequada, uma termoelétrica. Não seria aquela a causar o menor impacto ambiental. E termoelétrica tem um impacto ambiental considerável. É ólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. Vento. Não é, não. Não é, não. O município está num váde cercado de altas montanhas. Então, ali não deve ventar muito, não. Você está num váde cercado de altas montanhas, de onde vem esse vento. Nuclear. Pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. Olha, o resfriamento de uma usina nuclear é feito com água do mar ou do rio. Aí é rio. Esse resfriamento da usina nuclear com água do rio aumenta a temperatura da água do rio. E isso pode prejudicar, por exemplo, a pesca. Os peixes não suportam esse aumento de temperatura. Então, teria impacto ambiental, sim. Fotovoltaica. Painéis solares. Pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Essa é uma boa alternativa. Porque falou que a incidência solar é alta o ano todo. Essa é uma boa alternativa. Hidrelétrica. Pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina. É, mas se você faz uma hidrelétrica, você inunda uma grande parte de terreno. O município é pequeno. Falou aí que a área do município é pequena. Falou aí que depende de lavoura de subsistência. Então, se inundar essas regiões, vai prejudicar. E ainda depende de pesca. E quando você represa um rio e faz uma barragem, você altera as características da água e você pode prejudicar a fauna de peixes. Então, a melhor alternativa, sem dúvida nenhuma, fotovoltaica. A nuclear não, porque aqueceria a água do rio e prejudicaria a pesca. Falando mais da nuclear aí, por se tratar, nós estamos resolvendo questões de radioatividade, né? Ele em 2011, os materiais radioativos emitem diferentes tipos de radiação. A radiação gama, por exemplo, por sua alta energia e penetração, consegue remover elétrons dos átomos dos tecidos internos. Então, a radiação gama tem alta energia, tem alta penetração. Então, ela remove elétrons de átomos. Ela ioniza. Ela é ionizante. Rompe ligações químicas por ionização, podendo causar mutação no DNA. Então, se a radiação gama atinge nosso DNA, ela pode alterar a sequência da informação genética, gerando uma mutação. Já as partículas beta têm o mesmo efeito ionizante, mas atuam sobre as células da pele. Por quê? Porque a partícula beta tem um poder de penetração menor. O poder de penetração dela é menor. A radiação gama atravessa nosso corpo. Um centímetro de pele aí segura a radiação beta. E a alfa é menos ainda, é menos penetrante ainda. Segundo o texto, um indivíduo irradiado por uma fonte radioativa, aí não falou se é gama, não falou se é beta, não falou se é alfa, mas segundo o texto, um indivíduo irradiado por uma fonte radioativa é exposto ao risco de transformar-se em um corpo radioativo. Não. É a mesma história da irradiação de alimentos. Se você foi exposto à radiação gama, você não se torna radioativo. Absorver a radiação e armazená-la. Não. Você não se torna radioativo. Emitir radiação e contaminar outras pessoas. Não. Você não se torna radioativo. Mesma coisa a B e C. Letra E. Transportar a radiação e contaminar os ambientes. Não. Você não se torna radioativo. Então, a letra D. Sofrer alterações gênicas e desenvolver câncer. Exatamente lá a mutação no DNA. Tá? Então, a radiação gama pode dar câncer em tecidos mais internos, inclusive leucemia, né? Que é um câncer de medula óssea. A radiação beta e a alfa podem dar câncer de pele porque elas são menos penetrantes. Não é isso? Ainda 2011. Radioisótopos. Isótopos radioativos são frequentemente utilizados em diagnóstico por imagem. Diagnóstico por imagem. Um exemplo é a aplicação de iodo-131 para detectar possíveis problemas associados à glândula tireoide. A glândula tireoide ela é louca por iodo. Ela é ávida por iodo. Ela absorve iodo com grande facilidade. Ela concentra o iodo nela. Certo? Então, por isso que estamos falando de iodo e tireoide. Para o exame da tireoide, então, usando o iodo-131, o paciente incorpora o isótopo radioativo pela ingestão de iodeto de potássio. Opa, peraí. A pessoa está ingerindo o isótopo radioativo. Então, essa pessoa vai emitir radiação. Nossa, essa pessoa vai tornar-se radioativa. Calma, vamos ler o resto aí que tem mais informação. Então, a pessoa incorpora, ela ingere o isótopo radioativo, o qual se concentrará na região a ser analisada, que é a tireoide. Né? Esse isótopo radioativo do iodo vai para a região da tireoide, que é no pescoço. Um detector de radiação na frente do pescoço varre, faz um scanner dessa região, e o computador constrói uma imagem que vai auxiliar no diagnóstico. Então, esse scanner, ele capta a radiação, manda para o computador, o computador desenha a radiação emitida pela tireoide, ou seja, desenha a tireoide. Onde tiver mais radiação é porque ela está funcionando mais, onde tiver menos radiação é onde ela está funcionando menos. E aí tem a interpretação que cabe lá, né, ao técnico, né, de análise de imagens. O radioisótopo em questão apresenta um tempo de meia-vida igual a oito minutos. Oito minutos. E emite radiação gama e partícula beta em seu decaimento radioativo. Oito minutos. Então, o sujeito, ele não vai ficar radioativo por muito tempo. Né? Porque a cada oito minutos, aquela quantidade de isótopo radioativo que ele ingeriu vai cair pra metade. Né? Então, em duas horas, praticamente já desapareceu o material radioativo do corpo da pessoa. Então, no decaimento radioativo do iodo, tem-se a produção de uma partícula subatômica com carga positiva. Olha, ele falou em partícula beta. Partícula beta é carga negativa. Ah, professor, mas existe partícula beta de carga positiva. Sim, existe partícula beta de carga positiva. Vamos fazer um resumozinho aqui do lado. A partícula beta tradicional, tá? Ela se origina da quebra de um nêutron, certo? Um nêutron quebra formando um próton e um elétron. Um próton e um elétron. Esse elétron é a partícula beta. Esse elétron é a partícula beta. Ele sai do núcleo onde estava o nêutron em alta velocidade e o próton fica lá. Certo? Então, esse elétron é a partícula beta que aí a gente pode chamar de beta menos. Então, existe uma outra partícula beta que é quando lá no núcleo em vez de estar sobrando o nêutron está sobrando o próton. Tem uma instabilidade lá. Está sobrando o próton. Aí o próton quebra formando um nêutron e um elétron positivo que é o chamado anti-elétron pósitron anti-matéria anti-matéria não é o componente normal da matéria. Então, esse elétron mais aí é uma partícula beta mais. Então, realmente existe partícula beta com carga positiva. mas, geralmente quando no enunciado da questão o sujeito fala apenas partícula beta você vai considerar que ele está falando da partícula beta mais comum que é a beta menos. Que é a beta menos. Está bom? A partícula beta mais ela é mais rara apesar de que nós vamos falar dela num exercício aí para frente. Então, produção de partícula de carga positiva não, carga negativa. Se não falou nada você vai considerar que a beta é negativa é o elétron. Possibilidade de sua aplicação em datação de fósseis de jeito nenhum. Está certo? Para você fazer datação de fósseis desde a datação mais simples que usa o carbono 14 até datações mais complexas que usam argônio potássio você precisa de um isótopo radioativo de meia vida muito grande. De meia vida muito grande. Então, o carbono 14 por exemplo tem uma meia vida de mais de 5 mil anos. Então, nós temos isótopos aí com meia vida de milhões de anos que são usados para fazer datação de fósseis. Porque como é que é a datação de fósseis? É você considerar que ao longo do tempo a quantidade daquele isótopo radioativo na natureza é constante. Está certo? E a partir do momento que o animal ou a planta morreram eles pararam de absorver isso aí da natureza e a quantidade só vai diminuindo. Então, tem que ter uma meia vida grande para você conseguir datar fósseis. Fósseis tem milhares milhões de anos. Não dá para fazer datação com um isótopo de 8 minutos de meia vida. formação de um elemento químico com diferente número de massa. Diferente número de massa. Atenção. A radiação gama não altera número atômico nem número de massa. A emissão beta não altera número de massa. Porque na emissão beta o átomo perdeu um elétron e o elétron tem massa desprezível. O neutro transformou num próton quer dizer, aumentou um próton número atômico aumenta uma unidade mas a massa não se altera. Emissão de radiação que necessita de um meio material para se propagar. Não, não necessita não. Nem a radiação gama nem a radiação alfa nem a radiação beta necessitam de meio material. Quem necessita por exemplo de um meio material para se propagar é o som. O som necessita. Agora a luz o raio x e essas formas de radio atividade não necessita de meio material não. Redução de sua massa a um quarto da massa inicial em menos de meia hora. Tá certo. Veja bem. Tem uma massa inicial em oito minutos cai para metade mais oito minutos cai para um quarto mais oito minutos cai para um oitavo então em vinte e quatro minutos caiu para um oitavo quer dizer reduziu a massa a menos de um quarto a um quarto da massa inicial em menos de meia hora em dezesseis minutos em dezesseis minutos reduziu para um quarto de uma quantidade oito minutos caiu para metade mais oito minutos caiu para um quarto então um quarto da massa inicial em menos de meia hora tá agora se eu ainda põe mais meia vida cai para uma oitava um dezesseis né reduz muito rápido então letra E beleza meia vida legal facinho questão de 2012 além do risco de acidentes como referenciado na charge o principal problema enfrentado pelos países que dominam a tecnologia associada as usinas termonucleares é então aí gente é sobre aquele acidente no japão fukushima certo as sereias estão aí dentro do mar né lendo jornal e uma está lendo jornal para outra lá que a água do mar do japão está contaminada com radiação e aí fala para a outra olha não se esqueça de fazer o exame de toque das mamas por quê radiação pode provocar câncer entre eles aí o câncer de mama é isso então é uma referência a isso olha tem um errinho conceitual aqui no enunciado mas eu já vi vários vestibulares cometendo esse erro que é usar o termo termonuclear 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 a gente usa para processos de fusão nuclear fusão nuclear e as usinas atômicas são processos de fissão nuclear então a gente fala simplesmente usina nuclear tá o termo termonuclear é para a bomba de hidrogênio por exemplo né que é uma fusão nuclear processo termonuclear tá mas não importa isso aí é um erro comum aí já vi isso em muitas provas não é o que vai resolver a questão não bom então o principal problema enfrentado pelos países que dominam a tecnologia né de usina nuclear é a escassez de recursos minerais destinados à produção do combustível nuclear não gente se eles dominam a tecnologia eles tem que ter uma fonte do combustível né a produção dos equipamentos relacionados às diversas etapas do ciclo nuclear enriquecimento de urânio essas coisas por exemplo também não se eles dominam a tecnologia o enunciado falou que eles dominam a tecnologia não são países pobres né ou pelo menos às vezes até são países que não são lá muito ricos mas eles investem né nisso né eles tem um investimento maciço nisso aí então a produção do equipamento aí não é problema o destino final dos subprodutos das fissões ocorridas no núcleo do reator ah isso é um problema destino final dos subprodutos o lixo nuclear o lixo nuclear os restos da quebra do urânio ou do plutônio certo então isso é um problema né pode contaminar o ambiente né e daí essa situação exposta aí na charge um problema formação de recursos humanos não não voltar ao trabalho na usina se eles tem a tecnologia né tem dinheiro pra isso eles tem capacidade de formar recursos humanos o rigoroso controle da agência internacional de energia atômica ó é importante isso aqui viu a agência internacional de energia atômica ela fiscaliza no mundo inteiro aí né como é que anda aí a produção de urânio se o sujeito tá querendo fazer arma nuclear né o que que tá acontecendo o Irã sofre aí né com a agência internacional de energia atômica eles fiscalizam ali com com microscópio né até o Brasil já foi suspeito de tá querendo fazer arma nuclear então o controle rigoroso não é problema o controle rigoroso é necessário né é necessário então o problema é o destino final dos subprodutos né da fissão que ocorre no núcleo do reator é o lixo nuclear né é o lixo radioativo é o problemão que teve lá no Japão né com o problema de Fukushima o problema que teve lá na antiga União Soviética o Chernobyl né mesmo ainda 2012 a falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais seus efeitos consequências e uso da radiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas como apresentada no exemplo a seguir uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por radiação olha volta lá naquela questão né da irradiação dos alimentos não tem problema nenhum você esterilizar equipamento médico por irradiação irradiação com radiação gama não tem problema nenhum só vai matar ali os micro-organismos o material médico não se torna radioativo da mesma maneira né que o alimento é lá irradiado não se torna radioativo então é fala-se né em decisão tomada pela companhia equivocadamente decisão errada por que que foi uma decisão errada né ela negou a transportar o material médico irradiado a decisão está errada não devia ter negado por que porque o material médico é incapaz de acumular radiação não se tornando radioativo por ter sido irradiado é uma ótima alternativa provavelmente é a resposta vamos deixar ela marcada aqui por enquanto vamos ver o resto tem que ver o resto tem que ler tudo tá a utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material não o material não emite radiação a contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por micro-organismos o material não se contaminou radioativamente não houve contaminação radioativa teve irradiação contaminação é você pegar um lixo radioativo e esfregá-lo no material aí ele se torna radioativo aí é contaminação o material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela que ofereceria risco e saúde gente ele não se torna radioativo agora essa alternativa não está totalmente errada não não está totalmente errada não é a resposta mas não está totalmente errada todo material que está aí à sua volta emite radiação é a chamada radiação natural é radiação natural então não está totalmente errado isso aí não material irradiado ele emite radiação mas é aquela que ele já emitia antes mesmo não é por causa da irradiação e ela é abaixo né do nível que fornece risco à sua saúde senão você não podia ter nada à sua volta nem roupa você não podia vestir o intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação não ele não se torna radioativo é até repetitivo né é até repetitivo letra A resposta tranquilamente 2013 glicose marcada com nucleos de carbono 11 ai meu Deus o que é nucleos de carbono 11 nucleos radionuclídeos né são isótopos radioativos são núcleos isótopos radioativos tá então glicose com carbono 11 é usada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro por meio da tomografia de emissão de pósitrons não é só cérebro não tá outras partes do corpo também e essa tomografia é chamada tomografia PET ou PET-CAN tá PET de pósitron emissão tomografia PET tá tomografia de emissão de pósitrons então pósito é aquela antimatéria aquela partícula beta mais né aquela partícula beta mais a desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia vida de 20,4 minutos tá vendo tempo de meia vida baixo 20 minutos de acordo com a equação da reação nuclear então tá vendo carbono 6,11 um próton dele virou um nêutron então a massa continuou a mesma mas diminuiu um próton então ele virou bóron 5,11 e emitiu então um elétron positivo um elétron positivo um pósitron né antimatéria bom isso não vem ao caso aqui tá pra interpretação do que a questão está querendo mas vamos aproveitar e vamos falar o que é um pósitron o que é uma PET-SCAN né que é uma aplicação pacífica da radioatividade a partir da injeção de glicose então se injetou a glicose marcada com carbono radioativo carbono 11 o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias vidas então você injeta a glicose tá e precisa esperar um tempo de 5 meias vidas né pra ocorrer a emissão aí do pósitron e tudo mais pra célula absorver a glicose tá o princípio aí é o seguinte gente tumores adoram energia tumores gastam muita energia tá então se a pessoa tiver um tumor no cérebro por exemplo ele vai absorver muita glicose e vai emitir então muitos pósitrons e a PET mostra isso a PET mostra isso a tomografia mostra onde que está emitindo muito pósitron é onde está com alta atividade metabólica pode ser um tumor por exemplo tá bom então precisa de 5 meias vidas 5 meias vidas são 100 minutos 100 minutos uns quebradinhos né 5 vezes 20 100 minutos 1 hora e 40 tá 1 hora e 40 considerando que o medicamento que injetou lá né a glicose que injetou na pessoa tem 1 grama de carbono 11 1 grama de carbono 11 conhecido também como mil miligramas né a massa em miligramas por isso que eu passei para miligramas do nucleide restante após a aquisição da imagem é mais próxima de então você vai aplicar 5 meias vidas quanto que vai sobrar desse nucleide quanto vai sobrar desse carbono de 6.11 então eu tinha mil miligramas 1 grama né que ele falou aqui ó 1 grama passou meia vida uma meia vida 500 miligramas cai pra metade outra 250 outra 125 outra 62,5 outra 31,25 então no final eu vou ter 31,25 miligramas miligramas eu olho lá melhor alternativa que eu tenho letra D de dado aproximadamente né mais próxima de 31,3 questão de meia vida tá vendo como é que meia vida parece parece bastante 2014 a elevação da temperatura das águas de rios lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás principalmente os peixes né os peixes se eleva a temperatura da água dos rios diminui o oxigênio dissolvido além disso gente aumenta o metabolismo do peixe peixe é aquele animal que a temperatura é variável né se chama de ectotermo o peixe o peixe o peixe o peixe o peixe o peixe é variável então se a água esquenta ele esquenta aumenta o metabolismo precisa de mais oxigênio tem menos oxigênio vai dar problema para os peixes tá se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais dizemos que existe poluição térmica as usinas nucleares pela própria natureza do processo de geração de energia podem causar esse tipo de poluição olha já falamos disso naquela questão da cidadezinha no meio das montanhas e tal que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associado a esse tipo de poluição olha essa figura não tinha na prova mas isso é uma figura que você tem que olhar muito guardar porque ela é importante tá e essa eu gosto inclusive dessas cores aqui porque facilita muito a explicação aqui você tem o núcleo do reator é onde você tem o urânio enriquecido ou plutônio aqui você tem desintegração nuclear né e produção de energia esse laranja aqui está representando uma água que passa pelo núcleo do reator essa água passa pelo núcleo do reator capta uma enorme quantidade de energia ela transfere essa energia pra essa outra água azul clara aqui ó que ferve gera vapor roxo que movimenta as turbinas gerando energia elétrica uma turbina um gerador elétrico aqui agora esse vapor tem que ser resfriado voltar pra líquido aí é que vem a água do oceano no caso de angra ou água de rio né pra resfriar esse vapor pra ele voltar ao estado líquido então o objetivo dessa água do oceano ou do rio é fazer com aquele vapor que movimentou a turbina volte pro estado líquido e aí essa água volta quente pra dentro do rio tá o ramon mas essa água não tem material radioativo não material radioativo só na amarela aqui ó tá então essa parede inclusive é uma parede especial pra suportar altas pressões né porque na verdade essa água aqui tá beirando uns 500 graus ela tá no estado gasoso então isso aqui é a altíssima pressão e aí o calor passa né pelas paredes e aquece a água tá é transferência de calor não de matéria a pressão é tão grande que o núcleo do reator pode romper né o que aconteceu lá em Chernobyl certo e aí vaza esse líquido amarelo aqui que passou pelo núcleo do reator tá cheio de lixo radioativo então esse é o problema das sereias lá né de Fukushima lá daquela questão também então que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares tá associada a poluição é essa parte aqui ó é essa parte onde a água do rio ou do mar é usada para refrigerar o vapor condensar o vapor e a água volta quente pro rio ou pro mar então é na fissão do material radioativo não essa é a origem de toda a energia mas não é né o problema do rio condensação do vapor d'água no final do processo perfeito condensação do vapor d'água esquenta a água que vai pro rio no final do processo conversão de energia nas turbinas pelos geradores não aí vai gerar energia elétrica aquecimento da água líquida para gerar o vapor d'água não não é que seria aqui ó esse azul virando roxo não é aí o problema lançamento de vapor d'água sobre as pás das turbinas né o vapor roxo jogado nas pás das turbinas que vai movimentar as turbinas não não é isso aí que aquece a água do rio é a condensação do vapor d'água certo 2014 2014 também tá não era a mesma prova tá você tem teve três aplicações em 2014 mas em 2014 vem outra questão sobre usina nuclear estavam afim de perguntar usina nuclear nesse ano né o governo brasileiro após análise das características físicas do local incluindo sismologia terremotos né meteorologia geologia hidrologia decidiu construir a usina termonuclear olha o nome errado aí de novo usina nuclear mas deixa tá não briga com isso aí não deixa concorda deixa passar tá da usina termonuclear em Angra dos Reis no Rio de Janeiro a escolha desse local foi questionada por parte da sociedade civil sim correto sociedade civil tem direito de questionar as ações do governo né então o pessoal falou assim ah poxa alegou assim Angra dos Reis é uma cidade é um paraíso turístico próximo de áreas densamente habitadas como é que vocês vão fazer uma usina nuclear num lugar desse então temendo a probabilidade de ocorrer um grave acidente então os defensores propuseram que a usina fosse instalada numa região desabitada não faz isso aqui perto da gente não isso aí tem risco né faz lá no sertão nordestino coitado do nordestino sobrou mais uma pra ele né então fala lá no sertão nordestino pega um lugar lá que não mora ninguém certo e vai fazer essa usina nuclear lá gente isso é a opinião da sociedade civil sociedade civil tem gente que entende muito tem gente que não entende nada tem muito leigo tá tem muito leigo no assunto e vocês olha vocês são membros da sociedade civil e vocês não podem ser considerados leigos pelo menos não tão leigos assim não né vocês têm bastante conhecimento então vamos lá a característica que impede que essa usina seja instalada no sertão nordestino é qual né pequena estabilidade do solo a questão sismológica não nordeste não tem tanto terremoto tem uns tremores de vez em quando aqui em Minas também a gente tem né mas não temos pequena estabilidade do solo baixo índice pluvialmétrico anual chove pouco é chover pouco pode ser um problema tá certo pode ser um problema mas tem coisa pior aqui ó ausência de grandes volumes de água isso é um problema porque a água olha a questão anterior é necessária para refrigerar a turbina né o sistema tá então a ausência de grandes volumes de água é um problema ele falou lá estudou hidrologia tá mas se não chove né não tem água não necessariamente tá você pode ter uma região que chove pouco mas tem um rio grande volumoso que passa por lá tá então não necessariamente o baixo índice pluvialmétrico anual seria estar relacionado com a ausência de grandes volumes de água porque eu posso ter um rio que vem de um outro local né uma nascente lá longe e tem um grande volume de água tá certo bom baixa movimentação de massa de ar massa de ar não tem nada a ver com isso aí elevação da temperatura ao longo do ano também não tem nada a ver com isso aí tá o problema é a falta de água para a refrigeração da usina 2015 poema de Carlos Drummond de Andrade a bomba reduz neutros e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia neutrino gente é uma partícula né subatômica menor que que neutro tá ela tem massa desprezível e carga zero tá isso é um neutrino certo então o Carlos Drummond de Andrade sabia né o que que era um neutrino Carlos Drummond de Andrade é violento certo mas ele cometeu um erro né Ramon ele falou neutros não é neutros não é neutrons né é neutrons ele cometeu um erro eu particularmente acho que não eu acho que ele não cometeu um erro não eu acho que isso aí foi proposital eu acho que foi um jogo de palavras infelizmente não dá pra perguntar pra ele né já faleceu tem um bom tempo certo mas eu acho que foi um jogo de palavras ele mostrou que ele sabe o que que é um neutron quando ele fala do neutrino que pouca gente conhece tá certo partícula de massa e carga né massa desprezível carga zero né então ele não iria cometer um erro na minha opinião então eu acho que ele quis fazer um jogo de palavras reduz neutros reduz neutralidade das pessoas tá ninguém fica neutro em relação a uma bomba atômica ninguém fica neutro em relação a uma bomba atômica tá certo claro que vão ter aqueles que vão apoiar o uso das armas nucleares né e tem aqueles que vão querer evitar o uso de arma nuclear ninguém fica neutro em relação a uma bomba nuclear eu acho que ele quis dizer isso mas é opinião desse povo coitado aqui né há anos luz e distância do Carlos Drummond de Andrade nesse fragmento de poema o autor refere-se a bomba atômica de urânio reação em cadeia né bomba atômica de urânio essa reação é dita em cadeia por quê olha vamos fazer essa questão aqui usando um pouco de eliminação pra facilitar nossa vida eliminação é importante bomba atômica de urânio é fissão nuclear então não tem fusão de urânio 235 238 não tem nada de fusão fusão é bomba de hidrogênio bomba H fusão de deutério trítio tá produzindo hélio gerando enormes quantidades de energia então aí é fissão tá então reação em cadeia por quê na fissão do urânio ocorre grande quantidade liberação de grande quantidade de calor que dá continuidade à radiação não realmente libera grande quantidade de calor mas não é o calor que continua a radiação não porque na fissão do urânio ocorre liberação de energia que vai desintegrando o isótopo 238 não quem desintegra é 235 e não enriquece não tem nada a ver bomba atômica provocar enriquecimento de urânio não existe isso o enriquecimento tem que ser feito antes o enriquecimento gente é que na natureza tem muito mais urânio 238 que 235 tem 99,5% de 238 meio por cento 235 e o 235 é que é usado tanto em arma nuclear quanto em reator nuclear então o enriquecimento é tirar o urânio 238 deixar só o 235 aumentar o percentual de urânio 235 tirando o 238 fissão do urânio porque na fissão do urânio ocorre liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos exatamente então um nêutron um nêutron tromba com o urânio 235 quebra forma átomos menores radioativos lixo radioativo e libera mais nêutrons que vão quebrar outro urânio que vai liberar mais nêutrons que vai quebrar outro e aí você tem a reação em cabelo tá ENEM 2016 o ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos proveniente de testes com arma nuclear os materiais radioativos podem se acumular nos organismos por exemplo o estroncio 90 é quimicamente semelhante ao cálcio guarde isso né é tabelinha periódica são da mesma coluna da tabela periódica então o estroncio 90 é quimicamente semelhante ao cálcio os dois tem dois elétrons no último nível perde os dois elétrons formam o íon 2+, tá então o organismo pode confundir uma coisa com a outra então no processo biológico o seu organismo em vez de pegar o cálcio pode pegar o estroncio só que o estroncio é radioativo o estroncio é radioativo um pesquisador analisou as amostras coletadas numa região marinha próximo a um local próximo a um local que manipula estroncio radioativo próximo lá de Fukushima lá por exemplo coluna vertebral de tartaruga concha de molusco endoesqueleto de oristumar sedimentos de recisos de corais tentáculos de polvo em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor né olha então você vê aí que ele deu um pulinho aí na química com a biologia ó professor nós vamos ter que chamar um biólogo aí para ajudar não, não precisa não Ramonzinho é biólogo tá Ramonzinho dá aula de biologia e química então essa aí está na minha praia literalmente né estante de organismo marinho aí coxa de molusco carbonato de cálcio tá é o componente principal recifes de corais recifes de corais corais verdadeiros esqueleto de carbonato de cálcio coluna vertebral de tartaruga ou nossa ou de uma ave ou um osso qualquer fosfato de cálcio tá endoesqueleto placas de endoesqueleto de equinodermas ou oristumar carbonato de cálcio então todos esses essas amostras aí tem muito cálcio então poderiam estar com o estrôncio em vez do cálcio né esses organismos marinhos em vez de absorver o cálcio componente normal dessas dessas estruturas poderia ter absorvido o estrôncio e aí teria radioatividade em todas essas então em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor nos tentáculos de polvo ó professor tentáculos de polvo não tem cálcio não? tem claro tem músculo ali no meio músculo precisa de cálcio pra funcionar todas as células nossas precisam de cálcio mas em comparação com as outras estruturas é onde você tem menos cálcio né é onde você tem menos cálcio você não tem esqueleto você não tem nada disso tá então tentáculos de polvo estrôncio cálcio tá importante isso viu ainda nem 2016 energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis que se não gerenciada de forma correta pode causar impactos ambientais graves claro é uma alternativa ao petróleo carvão mineral né tudo mas se não foi gerenciada de forma correta é um problemão o princípio da geração dessa energia pode se basear na reação de fissão controlada do urânio por bombardeio de nêutrons olha os nêutrons aí do caso do Monte Andrade né como ilustrado então você tem lá urânio 235 que é bombardeado por um nêutron transformou em estrôncio 95 xenônio 139 dois nêutrons de energia o professor sempre forma isso aqui não tá depende da forma que o urânio quebra esse aqui liberou dois nêutrons tem outros que libera três tá mas o importante é que libera energia libera nêutrons para dar sequência a reação em cadeia e infelizmente libera lixo radioativo um grande risco decorrente da geração do chamado lixo atômico ó chegando nele aí ó lixo atômico que exige condições muito rígidas de tratamento e armazenamento para evitar vazamentos para o meio ambiente esse lixo é prejudicial por quê? por que o lixo atômico é prejudicial? porque favorece a proliferação de micro organismos termófilos é vamos chamar o Ramonzinho da biologia de novo né termófilos gostam de ambiente quente gostam de água quente tem nada a ver aí com a situação problema do lixo radioativo não é esse tá porque produz nêutrons livres que ionizam o ar tornando o condutor não tem nada disso também libera gases que alteram a composição da atmosfera terrestre também não é o problema apesar do xenônio ser um gás uma quantidade minúscula acentua o efeito estufa decorrente do calor produzido na fissão gente efeito estufa é outra coisa né efeito estufa que extrapola e vira aquecimento global são os gases e efeitos estufa tem nada a ver com a energia nuclear né é o CO2 né o óxido nitroso metano e alguns outros o lixo é prejudicial pois emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos mutação voltamos aí lá para as sereias lá daquele lendo jornal naquela outra questão tá vendo como é que é importante você fazer várias questões né interligadas e olha que eu não escolhi de propósito eu escolhi questões do ENEM praticamente estão todas as questões de radioatividade aí que já caíram no ENEM tá eu não escolhi aquela lá atrás para ajudar essa aqui na frente não eu peguei todas as questões de radioatividade do ENEM ainda 2016 pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute mamutos primigênios encontrados na Sibéria que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica do carbono 14 datação radioativa então é aquela história você tem que usar um isótopo radioativo de meia vida grande que esteve constante no planeta durante um grande período de tempo e que o ser vivo enquanto estava vivo absorvia esse material com o tempo ele vai perdendo esse material porque ele vai emitindo radiação transformando em outra coisa então a técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos ih professor não entendi esse negócio não então guarda ele aí deixa ele quietinho vamos ver o resto decomposição de todo o carbono 12 presente no organismo após a morte não primeiro que não é o carbono 12 segundo que não é todo é parte do carbono 14 fixação maior de carbono 14 nos organismos após a morte não gente após a morte não tem fixação ele não pega carbono 14 tá ele pega carbono 14 enquanto está vivo certo agora depois que ele morre vai perdendo porque o carbono 14 vem emitindo radiação transformando em outra coisa emissão de carbono 12 pelos tecidos após a morte não não é emissão de carbono 12 é diminuição do carbono 14 transformação do 12 em 14 não aí ele ia aumentar aí ele ia aumentar o carbono 14 puxa vida eliminei tudo é então vamos voltar lá na letra A vamos voltar lá na letra A a teca de datação só é possível porque a gente sabe que nos últimos 30 mil anos a proporção de carbono 14 e carbono 12 na atmosfera não se alterou a gente sabe disso tá a proporção de carbono 14 e 12 na atmosfera é constante ao longo dos últimos 30 mil anos a teca de carbono 14 só funciona para ter 30 mil anos certo então o que acontece esse mamute quando ele estava vivo né ele absorveu o carbono 14 e 12 na proporção que existia lá na atmosfera olha professor mamute pega carbono da atmosfera claro que não né mamute come planta a planta pega o carbono da atmosfera né ciclo carbono certo a planta pega os carbonos faz fotossíntese o mamute come a planta então a proporção de carbono 14 e 12 no mamute era a proporção que tinha na atmosfera enquanto ele estava vivo depois que ele morre obviamente ele para de comer não é isso então a quantidade de carbono 14 vai diminuindo né a cada 5.700 anos mais ou menos cai para metade 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 tá certo então é possível por causa disso porque eu sei aquela proporção lá atrás tá olha não ficou uma questão muito fácil não né ficou uma questão que o sujeito está até esperando outra coisa né esperaria uma coisa assim mais óbvia e ela não ficou tão óbvia assim não mas é importante né você só pode usar um isótopo radioativo se você conhece as proporções dele na natureza e essa proporção seja constante ao longo aí né do tempo que você está medindo tá e essa 2017 a mais difícil de radioatividade que apareceu no Enem até agora tá certo de novo a técnica do carbono 14 né a técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta emissão beta partícula beta desse isótopo presente no fóssil para um ser em vida enquanto está vivo para um ser em vida o máximo são 15 emissões beta por minuto por grama atenção para essa unidade aqui essa unidade é fundamental se você não souber interpretar essa unidade aqui danou tudo 15 emissões de partícula beta quer dizer sai 15 partículas beta por minuto por grama do ser vivo pega lá um grama do ser vivo um grama lá de pele por exemplo tá então enquanto está vivo a gente emite nós aí emitimos 15 partículas beta por minuto por grama uai professor mas nós somos radioativos é o que eu falei com vocês radioatividade natural tudo que está à sua volta emite radiação você também tá certo você absorve carbono 14 vem nos seus alimentos então você emite radiação só que é um nível baixíssimo não causa problema nenhum após a morte a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos aproximadamente 5.700 né então aqui considere que um fragmento fóssil ó peguei um fóssil de 30 gramas olha a maldade lá em cima falou em grama aqui está falando em 30 foi encontrado num sítio arqueológico e a medição de radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora lá falou em minuto aqui está falando em hora a idade desse fóssil em anos é em anos né é tá certo muito bem então aqui eu peguei dados importantes do enunciado enquanto está vivo são 15 emissões beta por minuto por grama a meia vida 5.730 anos e a massa do fóssil 30 gramas então preste atenção se esses 30 gramas estivessem vivos é um fóssil né mas se estivessem vivos tá cada grama dele estaria emitindo o que? 15 beta por minuto não é isso? 15 beta por minuto por grama certo? mas não são não é um grama são 30 então os 30 gramas se estivesse vivo 30 vezes 15 450 então ia ser 450 emissões beta por minuto 450 emissões beta por minuto por grama não por 30 gramas não vou nem escrever aí por 30 gramas multipliquei por 30 bom mas ele está falando em emissões beta por hora ixi então vou ter que passar minuto para hora como é que eu passo minuto para hora? multiplico por 60 minutos corta minuto minuto vai dar 25 mil emissões beta por hora então se estivesse vivo se aqueles 30 gramas estivessem vivos estariam emitindo 27 mil partícula beta por hora passa uma meia vida cai para 13 500 passa outra meia vida 6 750 é o que o fóssil está emitindo hoje ele está emitindo hoje 6 750 ele está emitindo hoje 6 750 quer dizer que de quando ele estava vivo morreu emitir passou uma meia vida passou outra meia vida e hoje está emitindo 6 750 então passaram-se duas meias vidas 2 vezes 5 mil 730 anos 11 mil 460 anos letra C olha é uma questão praticamente uma questão de matemática e que trabalha com unidades esse trabalho com unidades é muito comum na física aliás não se esqueça que em alguns vestibulares radioatividade é física em alguns vestibulares radioatividade é cobrada na parte física pode ser na física pode ser na química inclusive muito professor de física também dá aula de radioatividade aí beleza bacana tá certo é porque é cobrado lá também tá é a famosa física moderna que o pessoal chama ENEM 2018 estamos chegando em 2020 o elemento radioativo tório TH pode substituir combustíveis fósseis e baterias pequenas quantidades desse elemento são suficientes para gerar grande quantidade de energia partícula liberada no seu decaimento né o decaimento é emissão radioativa certo poderia ser bloqueada a partícula liberada poderia ser bloqueada utilizando uma caixa de aço ou quer dizer que essa partícula não consegue atravessar uma caixa de aço a equação nuclear para o decaimento do tório 90-230 é então tá aqui ó tório 90-230 da rádio 88-226 libera uma partícula e libera energia então considerando a equação de decaimento nuclear a partícula que foi liberada e que vai ficar bloqueada na caixa de aço inoxidável é ó muito fácil tá olha aqui ó número atômico que era 90 caiu para 88 perdeu 2 prótons perdeu 2 prótons a massa é 230 caiu para 226 perdeu 4 massas 2 prótons 4 massas qual partícula que tem 2 prótons e 4 massas qual partícula que tem 2 prótons e 4 massas a partícula alfa ah por que professor porque a partícula alfa ela é formada de 2 prótons e 2 nêutrons então são 2 prótons aqui ó 90 caiu para 28 e 4 massas 230 caiu para 226 isso aqui é a famosa primeira lei da radioatividade né quando um átomo emite uma partícula alfa quando um átomo emite uma partícula alfa o número atômico diminui 2 unidades a massa diminui 4 primeira lei da radioatividade emissão alfa a segunda emissão beta né quando o átomo emite uma partícula beta um nêutron transformou num próton então o número atômico aumenta a humanidade e a massa continua constante tá 2018 o terremoto e tsunami ocorridos no Japão em 11 de março de 2011 romperam as paredes de isolamento de alguns reatores de usina nuclear de Fukushima o que ocasionou liberação de substâncias radioativas entre elas o iodo 131 lá vem o iodo 131 de novo cuja presença na natureza tá limitada por sua meia vida de 8 dias meia vida de 8 dias o tempo estimado pra que esse material se desintegre até atingir 1,16 da massa inicial é ah tranquilo ó a meia vida aí eu tenho um uma quantidade passou uma meia vida meia outra meia vida um quarto outra meia vida um oitavo outra meia vida um 16 passaram-se o que quatro meias vidas vai contar cinco aqui embaixo não passaram-se quatro meias vidas quatro vezes oito 32 32 dias tranquilo demais tá imagina uma quantidade inicial um vai reduzir a um 16 avos então passam-se quatro meias vidas tranquilo beleza próxima 2019 a poluição radioativa compreende mais de 200 nucleos sendo que do ponto de vista de impacto ambiental destacam-se o Césio 137 que nós tivemos já problema com ele aqui em Goiânia né e o Estrôncio 90 lá vem o Estrôncio 90 a maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no ambiente marinho radionuclídeos antropogênicos bonito né gente isótipos radioativos produzidos pelo homem no ambiente marinho ocorreu durante as décadas 50 e 60 como resultado de testes nucleares realizados na atmosfera muitos realizados no mar muitos realizados no oceano certo o Estrôncio 90 pode se acumular nos seres vivos já li isso claro nós acabamos fazendo a questão disso e em cadeias alimentares em razão da sua semelhança química pode participar do equilíbrio com o carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos olha que interessante nós já fizemos uma questão sobre isso fizemos olha o texto Figueira Cunha Contaminação de Oceanos Revista Química Nova que aliás é onde eles tiram demais viu o pessoal do Enem tira questão demais aqui Química Nova na escola tiram demais tá vendo Figueira Cunha Química Nova volta lá volta lá Figueira e Cunha Tarará Química Nova é o mesmo texto é o mesmo texto tá e isso tá cheio viu o próprio Enem tá cheio disso aí tá bom ao entrar na cadeia alimentar da qual o homem faz parte em qual tecido do organismo humano o Estrôncio 90 será acumulado predominantemente ué no tecido nosso que tem mais cálcio qual o tecido nosso que tem mais cálcio qual o tecido nosso cartilaginoso não sanguíneo não muscular não nervoso não todos eles tem cálcio gente todos eles tem tá todos tem no sangue o cálcio participa da coagulação do sangue no músculo da contração muscular no nervo da transmissão nervosa tá no nervoso agora onde tem mais cálcio na gente ossos e dentes né podia ter dente aí também ossos e dentes tá chegamos em 2020 embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos recentes conflitos geopolíticos nossa recentes conflitos geopolíticos vamos falar assim pós guerra fria né pós guerra fria porque a guerra fria você teve conflitos geopolíticos tremendos né mas você teve a índia com o paquistão tá numa corrida armamentista a índia e o paquistão né o irã que o pessoal tem medo ali já falei da agência internacional de energia atômica e eles tem medo de produzir arma nuclear porque é uma região de conflito né e mais recentemente a coreia do norte né que já produziu até bomba H até bomba de hidrogênio fusão nuclear né produziu e testou então embora a energia nuclear possa se utilizar para fins pacíficos recentes conflitos tem trazido preocupações em várias partes do planeta e estimular discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa além do potencial destrutivo da bomba atômica uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada qual o processo envolvido na detonação dessa bomba bomba atômica bomba atômica vamos escrever aqui embaixo bom né pra vocês lembrarem bomba atômica bomba A tá fissão nuclear do urânio 235 ou plutônio 239 tá mais comum é o urânio 235 e enriquecimento que a coisa bomba de hidrogênio bomba H termonuclear né fusão de deutério e trítio trítio produzindo hélio tá e pouco lixo radioativo pouco ou quase nada tá a bomba de hidrogênio é a fusão nuclear ela não gera muito lixo radioativo tá praticamente nada pode gerar alguns exóticos mas a fissão gera muito lixo então o processo da detonação da bomba no caso bomba atômica né no caso ele falou bomba A o processo então é a fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons que gera mais nêutrons que geram a reação em cadeia não é fusão nuclear não é desintegração nuclear do plutônio provocada por elétrons podia ser desintegração nuclear do plutônio uma fissão né provocada por nêutrons tá não é associação em cadeia de chumbo provocada por pós até inventaram a frase e nem decaimento de carbono tá tipo carbono 14 nada disso tá bom gente uma pergunta que o pessoal faz é o seguinte ô professor Estados Unidos jogou bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki foi uma destruição tremenda foi mas hoje mora a gente lá aliás tem muito tempo que mora a gente lá eles reconstruíram a cidade a cidade não ficou radioativa não ficou mas nível baixo de radiação por quê porque uma arma nuclear uma bomba atômica tem mais ou menos 15 quilos de urânio e grande parte do nicho nuclear sobe naquele cogumelo e espalha pelo planeta então a área ali não fica tão radioativa assim ah mas o vazamento lá de Fukushima de Chernobyl o trem tá radioativo lá até hoje ninguém pode chegar nem perto por quê porque um reator nuclear ele tem 500 quilos de urânio né então uma bomba atômica tem 15 quilos o reator nuclear tem 500 quilos então gera muito mais lixo radioativo é bastante problemático em termos de contaminação ambiental tá uma pergunta interessante isso aí pra uma prova e chegamos então na última né ENEM 2020 com a descoberta das emissões de energia do rádio 226 por Marie Curie e Pierre Curie né o casal Curie o pessoal fala Curie né Curie tá é famosíssima história desse casal tem até um filme bacana aí você vai encontrar até na Netflix aí o radioactivo sobre a história da Marie Curie é um filme bem interessante tem até uns romanciamentos no meio tem umas umas coisas que não são exatamente o que aconteceu tá certo mas é um filme bem interessante e a questão da Marie Curie né gente tá muito ligada à questão do empoderamento feminino né a Marie Curie dois prêmios Nobel né dois prêmios Nobel tá certo um de química e um de física né nos estudos de radioatividade tá certo a filha dela também ganhou o prêmio Nobel né o marido né o Pierre que ri né o genro o marido da filha dela né ganhou o prêmio Nobel a famíliazinha lá chegadinha no prêmio Nobel né mas uma luta tá uma vida de muita luta que eles tiveram tá por várias razões inclusive xenofobia né a Marie Curie era polonesa e aí você sabe que tem esse negócio né do migrante né do polonês é um filme interessante radioactivo tá deixa eu escrever aqui se possível assisto tá é radioactivo radioactivo tá você encontra no Netflix tá certo é o que eu falo que tem uns errinhos lá é que lá fica por exemplo fica parecendo que só o marido dela ganhou o primeiro Nobel ela não tá certo mas depois no final acaba eu não sei se é erro de tradução não sei o que que é tá bom então com a descoberta das emissões de energia do rádio 226 por Marie Curie Pierre Curie o fenômeno foi denominado radiação alfa ou emissão alfa posteriormente verificou-se que a emissão alfa na verdade são partículas correspondentes a núcleos de hélio formados por dois prótons e dois nêutrons assim no decaimento alfa um núcleo instável emite partícula alfa tornando-se um núcleo mais estável que é o núcleo filho se o núcleo de rádio 226 emitir duas partículas alfa o número de massa do núcleo filho será ora acabamos de falar isso aqui né lei da radioatividade quando emite partícula alfa o número de massa cai quatro unidades quatro unidades ora se o rádio 226 está emitindo duas partículas alfa o número de massa vai cair oito unidades então vai cair de 226 para 218 tá de novo primeira lei da radioatividade essa figura não estava na prova tá partícula alfa dois prótons dois nêutrons beleza era isso aí por hoje espero que vocês tenham gostado tá aí assistam em várias vezes aí de novo trechos né de vez em quando sempre que vocês precisarem para rever isso tá grande abraço para vocês até a próxima tchau 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 tchau